olha que linda esse sushi como que come um trem desse tamanho eu pensei que ela estava olhando o gengibre ela estava olhando a câmera não, você que também é bom? bom esse é bom esse é bom? esse aqui já não tem a cara muito boa o negócio é atacar muito tá feio pode pegar aqui pegou a parte que é gostosa lá já catou só o camarão pra comer esse que a gente tá comendo é atum atum frito esse é salmão também, não é? esse aqui? hum e esse aqui meu é salmão com maionese nossa, esse aqui é muito bom tem queijo? tem queijo também é esse? muito bom olha lá, esse que tá na batatinha esse aqui é o tanto que nós já comemos você vai escolhendo por aquele visorzinho ali eu já mostrei esse historiante pra vocês ou você pode pegar os que vai passando na esteira e essa torneira que tem água quente e esse pozinho aqui é chá pra você tomar à vontade aí tem os molhos aqui também que você gosta de tomar à vontade servir à vontade gostosinho aí tem gengibre também que você pode servir à vontade o meu chá aqui é assim oi amigos, oi família tudo bem com vocês? como vocês puderam ver aí acabamos de almoçar fomos almoçar no sushi quer dizer, acabamos não a gente terminou de almoçar daí fomos pra casa a Cidinha é pega na câmera ela conversa mãe, mãe aí eu fui trocar a Liza e o Ítalo foi trocar a bateria do carro hoje é dia de médico a gente já foi, levou a Liza e o Luiz Henrique que o Luiz Henrique tomou vacina de cachumba e a Liza só passou no médico porque ela tá gripadinha eu ia dar eu não, no médico ia dar vacina nela também minto, não era vacina não a gente ia fazer o exame de um ano e seis meses mas ele falou que não que não é lá não e agora a gente vai levar o nosso carro no médico é assim que pode chamar não é? não é médico, é revisão não, médico eu digo é o médico do carro não tem nada ruim é, a gente vai levar pra fazer como que fala, nego? eu sempre esqueço tem quem tem quem de dois em dois anos você falou, né? nossa, como eu tô vermelha é mesmo? não tô então, esse tem quem aí como eu tava falando leva de dois em dois anos e eles fazem tipo uma revisão no carro pra ver se o carro tá com algum problema e tudo mais aí tiver com algum problema eles já arrumam, né amor? o porquê que eu tava filmando pra vocês, porque eu acho a maneira que eles fazem aqui é muito interessante quando você vai levar o seu carro pra fazer essas coisas ou pra arrumar pra qualquer coisa que seja que o seu carro tenha que ficar lá no local eles te dão um daixa que é um outro carro pra você não ficar é, pra você utilizar pra você não ficar a pé então aí eu vou filmar hoje pra vocês verem a gente tá indo pro nosso carro e eles vão ficar com o carro até amanhã, né? até amanhã amanhã mesmo eles já vão devolver se tiver alguma coisa pra arrumar mesmo assim já devolve amanhã? não, mas se tiver alguma coisa pra arrumar eles arrumam primeiro depois refaz a revisão porque ela não passa o carro tem que estar em ordem pra passar se não passar não tem autorização pra andar ai Luiz que susto é pra mim? ou você só tá mostrando no vídeo? tá pronto obrigada é o meu eu tô vendo tá geladinho tô vendo? não, tô sentindo que tá geladinho então daí o carro vai ficar lá e só amanhã a gente volta pra buscar o nosso carro mas a gente não volta a pé a gente volta com outro carro vamos trocar de carro por um dia aí vocês vão acompanhando aí, tá bom? Laizinha tá ali Luiz tá aqui Luiz não chorou, né filho? pra tomar a vacina deu risada até aí mês que vem ele vai voltar que tem mais uma pra tomar e a Laizia também tem vacina já pra tomar de encefalite japonesa falta sete bombom pra eu sete bombom? falta mais filho tem três a mais teve um certo alguém aqui que andou pegando bombom da sua caixinha foi o papai não fui eu não já terminou gente eu ia descer porque a Laizia tava dormindo na hora que eu fui lá ver acabou tudo acho que nós vamos ficar com o mesmo carro acho que é o mesmo carro hein amor que vão dar pra nós é olha esse pink lá no fundo depois eu mostro pra vocês qual carro que vai ser esse é o nosso carro e nós vamos ficar com esse aqui eles não te dão um carro muito diferente também de vez em quando dão sim dão uns poisazinhos mas é muito difícil é o mesmo modelo de carro que a gente tem só que esse daqui acho que é mais antigo esse carro é mais antigo ou é só porque não é esportivo? esse carro é mais novo é mais novo? só que é o mais simples que tem eu achei que ele era mais antigo por ser diferente não, é mais novo dá pra ver pela frente ele é mais novo só que é um modelo simples então ele é um modelo mais novo que esse depois eu mostro lá fora pra vocês o Ethan falou que esse é mais antigo que esse aqui que nós pegamos por um dia por um dia o Luiz achou esse aqui mais confortável o que que mudou? não sei ele sentou ele no banco gente olha esse carro que lindo achei ele tão lindo qual que é o nome daquele carro? CHR é só isso o nome do carro? é oxe mas eu achei ele lindo mas é bonito aqui é a Toyota foi aqui que a gente vê nossa nossa mas que pedal porque titica é esse? Jesus pra mim que sou desastrada pra errar isso aí é um dois por quê? tá com pedaleira né olha o retrovisor da mãe nossa é de criança ah essas coisas não vem no carro você que põe depois? claro ah é? é opcional nossa mas esse negócio pequenininho assim não é perigoso? mas depende do pé gente é muito pequenininho nossa nossa mas esse é simples simples mesmo não tem nada né tem nada o ar-condicionado é manual sério? ah pelo menos aqui aqui tá automático não é tipo de rodar aqui o elétrico qualquer carro tem aqui é verdade eu nunca vi aqui os de manual tem que ser ah não já vi sim não tem mas é até esse da frente é que é mais sabe o carro que eu vi que tem isso? aqueles caminhãozinhos que a gente pega pra fazer mudança aqui eles tem né só naqueles que eu vi porque outros carros eu fico estourada nessa luz e não é eu que tô mexendo na iluminação ai que aio nos caminhãozinhos que pega pra fazer mudança é o de como fala? manivela? o resto tudo automático ai gente deixa eu virar vou mostrar uma coisa o selo aqui ó no carro do homem esse laranja e amarelo são pra pessoas idosas pessoas idosas tem que usar esse selo aí e quando a pessoa acaba de tirar a carta também tem que tirar um também tem que usar um que é verde e amarelo né? que é verde e amarelo durante o primeiro ano idosas será que é a partir de que idade? ótima pergunta ah então é a partir dessa idade ai nós estamos em Fukuyama é pertinho pertinho uns 40 minutos da nossa casa é mais ou menos temos que ir onde agora? pra casa pra casa? é lugar nenhum lugar nenhum vou mostrar pra vocês de fora como que é o carro faz esse barulho né? só que gente esse carro ele é muito esquisito ele a hora que você freia ele desliga é muito estranho ó no Brasil tem esse sistema também gente dele te deixar com o carro quando você pega o quando você entrega seu carro pra fazer alguma coisa como que funciona aí esse chaquinha que eu falei pra vocês a gente paga mais ou menos 70 mil ienes eu vou colocar aqui pra vocês se não tiver que arrumar nada no nosso carro vai ser 70 mil ienes se tiver que arrumar daí eles cobram mais o valor do conserto não vai mexer em nada aí Luzenrique esse aqui é o carro do Italo trabalhar parece um um quadrado não é à toa que o nome dele é cube ó e é isso e se é pincel? o que você quer daí? vai o que que tu tá querendo? o que que tu tá querendo? quer pra... tá magoada tá sentida nós chegamos do mercado fui comprar umas coisinhas pra passar o nosso fim de semana comprei arrozinho tá? isso aqui é comida de preguiçoso que eu já mostrei pra vocês que é muito bom é um arroz congelado arroz temperado com carne, ovo salsinha salsinha não, cebolinha essas coisas assim aí comprei o achocolatado do Luiz e comprei cocoa também pra eu fazer um bolo né aquele bolo que a Angela postou a receita se vocês ainda não viram vão lá no canal dela Angela Inou e ela ensinou a fazer um bolo de chocolate bem facinho que eu vou fazer aí eu comprei nuggets também pra petisco morango pra Laizinha e pro Luiz né porque eu gosto muito inclusive já estou comendo comprei essa farinha de trigo aqui pra fazer o bolo né é outra marca vocês viram que é diferente da que eu faço pão essa daqui ela é mais barata bem mais barata do que a outra e comprei pão também pra pra tomar café esse aqui é de atum esse de não, minto esse daqui é de bacon de linguiça e esse de atum eles estão tão fresquinhos que molhou o papel o plástico né e comprei esse daqui também ó que eu amo isso daqui nossa é muito bom BLT é BLT que é bacon alface tomate ovo cozido e esse daqui é com como fala cream cheese eu comprei dois um pra mim um pro Ítalo Luiz não come isso pra Laizinha também não dou ainda e foi só essas coisinhas a gente comprou também uma coisa muito boa deixa eu ver tá aqui não, tá aqui tá neste aqui sorvete gente, esse potão de sorvete aqui acho que eu paguei 500 ienes tipo, sei lá 10, 12 reais é muito baratinho e ele é gostosinho dá pra matar a vontade essa caixa de bombom que é do Luiz Henrique ele guarda no congelador porque diz ele fica mais gostoso agora aquela preguicinha né, de fazer as coisas já coloquei roupa pra lavar comecei lavando as camisetas da escola do Luiz né as camisetas brancas e depois vou bater as coloridas e agora vou dar um banho na Laiza porque ela fez o número 2 aí eu vou aproveitar já vou dar um banho nela né que daí já já são 6h30 da tarde também então a gente não vai sair mais provavelmente foi por isso que eu peguei essas guloseimas ai que bonito é assim que se faz é assim que faz Laiza Andressa pode jogar comida no chão hã? pode Laiza Andressa olha o que você fez jogou o morango lá no chão tá certo isso? tá certo Laiza? pega lá o morango pega diz que tem vergonha que feio né muito feio jogar comida no chão né hoje já é outro dia e nós estamos indo lá devolver o carro porque o nosso já ficou pronto e ficou pronto bem cedinho ele ligou era o que? umas 10 da manhã? umas 10 horas da manhã já tava pronto agora já é meio dia e nós estamos indo lá e quais são as suas considerações sobre esse carro aqui nego? que é o mesmo carro do nosso lembrando que é o mesmo carro do nosso só que um modelo é um modelo ou dois modelos já na frente? um modelo na frente um modelo na frente do nosso só que uma classificação inferior né ah não é ruim mas também não é bom não prefiro o meu é o nosso já tá mais tem algumas coisas que eu acho que no nosso tá mais já cômodo né o ar condicionado essas coisas essas pequenas coisinhas faz diferença chave inteligente ignição no botão pra mim que tô passageira que uma coisa que eu achei um pouco um pouco incômoda foi do fato dele ficar o carro ficar desligando não sei dá um negócio ruim toda hora você escuta que ele desliga pra economizar gasolina e pro meio ambiente você falou né também pra ajudar a não poluir o meio ambiente mas eu não sei é o que eu tava conversando com o Italo na minha opinião eu não sei até onde isso é bom pro carro né mas cada um com a sua consciência ou bom pra você ou bom pro meio ambiente ou não sei não sei até onde isso é tão bom assim pro meio ambiente também não entendo muito mas enfim sou leiga nisso mas enfim estamos indo lá devolver e já pegar o nosso e assim que você devolve o carro você já tem que pagar aquele esqueci o nome de novo o Shaquem ou seja você faz um dia no outro você já devolve e já tem que pagar e no nosso graças a Deus não precisou arrumar nada né ou precisou trocar não precisou arrumar nada trocar nada o carro tá todo em ordem a única coisa que tinha que trocar era a bateria mas você já tinha trocado né mano a única coisa que precisava trocar era a bateria mas o Italo mesmo já tinha trocado antes da gente levar então não vai precisar consertar nada no carro que é muito bom já o carro de trabalho não podemos dizer o mesmo o carro de trabalho vai levar no mês que vem mas ele talvez vai ter que arrumar algumas coisas né mano o que você acha que vai precisar consertar sei lá botando na mão de Deus eu filmo na próxima vez que for levar o outro carro pra gente ver o que vai ter que consertar no outro pra ver a diferença a diferença de quando você compra um carro zero e um carro usado pra você ver que às vezes a gente pensa em comprar um carro usado porque sai mais barato mas se você for colocar na balança depois os gastos que você tem com o carro que já é usado não sei até onde compensa muito esse foi o quinto ano que a gente tem aquele carro e até hoje eu não gastei um tostão com ele pra arrumar nada além da bateria que na Toyota pra trocar ia ser 30 mil e eu paguei 10 mil na internet e troquei em 15 minutos porque não tinha chave apropriada senão você troca em menos tempo pela metade do preço eu nunca gastei nada com aquele carro em comparação se você pega um carro usado ele começa a dar problema por desgaste de peça tempo de uso tem que pensar bem até onde compensa ou não compensa você comprar um carro zero e um carro usado às vezes o usado sai mais caro no final das contas às vezes a princípio você pensa que vai pagar muito mais caro mas no final das contas acaba saindo elas por elas e a dor de cabeça é menor porque você não tem que ficar indo tantas vezes às vezes até se você tiver que faltar no serviço pra levar o carro tudo isso é gasto em uma viagem você quebra no meio do caminho o carro você arruma uma dor de cabeça terrível pra quem tá pensando em comprar um carro aí pensa com carinho às vezes um carro zero compensa bastante eu aconselho nunca me arrependi de ter comprado e se Deus quiser pretendo comprar outro até o ano que vem ou talvez esse ano oremos oremos então é isso o restaurante escolhido para o rango de hoje é este Jolly Pasta italiano no Japão parece que tem mais restaurante italiano do que restaurante japonês não é não nego ops a Lia do é Just Lia o nome do canal dela gente não sei ela mostrou umas coisas que chegou do Japão pra ela e ela mostrou esse copinho aqui lá no no vídeo e a Laysa vive com esse copinho gente ele é muito útil se achar não dá isso daí do Brasil pra comprar porque ele é bem útil né nego ele tem aquele silicone ali dentro aí a hora que está fechadinha ela só enfia pra catar o olha eu quero sair vocês me pegam vocês me pegam olha a arte oh Deus pra que isso pra que isso depois não sabe explicar porque que essas canelas estão nesse estado roxa roxíssima roxíssima vamos lá agora em Chogurche o restaurante italiano daqui gente são basicamente as mesmas coisas que tem tamburo tempero aí uma coisa que eles sempre te servem água e é de graça você pode servir a vontade de água no restaurante no Brasil não tem isso né agora que eu estou lembrando se tem que comprar água ou se tem já gente restaurante que dão assim comenta aqui pra mim pra eu me atualizar ó sempre tem as entradinhas né saladinhas e tudo mais esse fundi aqui é maravilhoso muito bom vai pegar negros não sei vai pegar negros com gubinho as pizzas olha a diferença das pizzas aqui pro Brasil do brasil ai ai é que começa as macarranadas eu acho que eu vou comer essa daqui ó espaguete com camarão é muito gostoso só que o gosto de alho dele é bem forte tá vindo entre esse e esse aqui mas acho que esse aqui é com queijo mas acho que vou pegar esse aqui esse também é muito bom com berinjela ai aqui já com mais esses frutos o japonês gosta muito dessas coisas ó os mexilhões o live tá legal aí só um pouco do sai né olha esse aqui isso aqui é prato bom tá gostoso disso ai filho eu não sei a mão dele olha esse aqui olha esse aqui aí aqui já é o desastre geralmente não tem muita opção de fazer o gosto nunca me chama tem assim o esse você viu que tem o rabato ou esse? eu não sei você não quer ah você vai querer pizza né e ainda o que não tem aqui é bolo de chocolate e sempre tem os drink bars você paga um valor você também se serve à vontade você pode beber o tanto que você quiser né então é isso quando chegar os nossos pratos aí eu mostro pra vocês tá bom? chegou a nossa entradinha que é o fundinho eu falei que é muito bom esse pão ele é bem croissant chega bem quentinho chega bem quentinho e eu pedi uma tocinha de vinho nego não tá tomando pode tomar porque tá direitinho esse é meu prato tá um cheiro de alho aqui fortíssimo o Luiz pegou uma pizza de bacon e o Italo uma pizza de salame a Lays tá comendo com a gente se acabando no suco de laranja gente, olha esse carro que coisa mais esquisita desse mundo afi, véi Japão e seus carros esquisitos mas não mas esse aqui superou, né? estão brincando de apostar corrida gente quem dá conta disso? eu comprei uma mexilinha pra ela e agora ela quer ficar com a mexilinha não quer tirar tirei várias fotos dela eu vou postar lá no Instagram se você ainda não acompanha o Instagram da Lays e do Luiz segue lá, gente é 2lk__belezurinha e o meu é Poliana 13 Andressa, tá? olha aqui é muito lindesa já tá com os joelhos tudo sujos a bota também ai meu Deus ai meu Deus vai Laysan gente, então é isso vim aqui pra finalizar o vídeo acho que ele já ficou um pouco comprido vocês acabam passando o fim de semana inteiro com a gente espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo um grande beijo e fiquem com Deus quer dar tchau? tchau 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 o Luiz tá brincando lá fora, tá? tchau 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 e o Miguel? cadê o Guel? eu que é Guel chamo o Guel Miguel Guel Guel tchau 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 tchau